Amiga, viver no interior é muito chato, mas tem uma coisa que eu vou te ensinar a fazer. Boa tarde, boa tarde. Moço! Eu queria saber essa fila pra quê, moço? Mas rapaz, a gente pede uma informação, a pessoa nem quer dar. O povo mal educado, né? Mas que falta de educação. Não é mesmo, Mariana? Cuidado pra não cair, moça! Vem, Mari, o povo nervoso desse lugar. Eu aqui. Tão doce e inocente. Você não falou que queria emagrecer, Damião? Eu tô te ajudando. Damião, bora, Damião! Corre, Damião! Vamos, Damião, pra emagrecer, homi! Vamos, rapaz, corre, eu sei que você aguenta mais! Pois é, moço, muito obrigada. A igreja é aqui pertinho, viu? Muito obrigada pela carona. Deixa eu ver se não vem ninguém. Tchau, viu? Ei, moço, moço, ei! Ô, moça! Oxi, o que é isso? Você tá indo pra onde? Mas cada um te deu satisfação. Moço, você tá indo pra onde, moço? Não sei, não sei. Sai daqui, sai! Você tá indo pra onde, moço? Não vou falar, não vou falar. Só quero saber, eu sou curiosa, moço. Você tá aí, posso ir? Pô, agora não vai pra lugar nenhum! Damião, Damião, eu não parei ainda com você não, Damião. Vem agar. Olha pra ele. Oxi! Diz que luta o Street Fight, é querido. Então, recebe esse golpe aqui, vagabundo. Opa, isso, gordinho resistente. Então tá, né? Golpe, cabeçada dos deuses! Oxi, que chute é esse? Oxi, volta aqui, não acabou ainda, não, seu vagabundo. Você quer me chutar? Uma dama? Oxi! Empurra mais! Carnaval de Salvador, com pagode pra você tá me empurrando, seu vagabundo. Vem aqui! Ele quase me matou. Moça, como você tá se sentindo? Eu nunca vi aquilo. Mas como aconteceu? Parecia sabe o quê? Como foi que gerou isso? Parecia a possessão demoníaca, foi isso. Eu acho que ela tá... Então você acha que a cabra pode estar com algum demônio, alguma coisa assim diferente? É algum cão no couro. Com certeza é algum cão no couro. Pra onde você tava indo? Eu tava indo pra igreja, moça. Você desistiu? Foi tão forte que... Não lembro nem o caminho da igreja. Será que isso foi, assim, alguma lição pra você? Eu nunca mais tomo leite de cabra. É isso. Olha, moça, ela tá voltando. Você não quer conversar com ela pra ela pedir desculpa pessoalmente? Ai, Matheus, ela tá voltando? Moço, o negócio é o seguinte. É pro seu bem. Eu tô aqui pra te ajudar. Você tem habilitação, moço? Você tem habilitação? Você tá botando a vida dela em perigo também, moço? Moço, você tem habilitação, moço? Olha, moço, eu sou obrigada a isso. Pra você ter algum senso de noção. Já pensou um acidente acontece? Mas, rapaz, você tá me filmando, seu vagabundo. Você tá me filmando, meu vagabundo. Bota aqui, meu vagabundo, você ainda. O vagabundo humano é preso. Volta da joila. Bota aqui, vai. Bota aqui. Bota aqui, meu vagabundo você ainda. Eu vou entrar e vou acabar com vocês. Vocês vão ver. Moço, vai com calma, eu sou só uma cabra. Moço, Arianna, corre, Arianna. A casa caiu, corre, Arianna. Pois é. É isso que acontece quando você...